Essa é uma BMW 750i 1995 e é até hoje o carro de maior motor que eu já vali aqui no canal, porque aqui a gente tem um V12. Não, você não entendeu errado, não é um V6, não é um V8, é um V12. E se prepara! Porque não basta apenas ter um V12, temos também luxo e espetacular. Carro muito luxuoso, muito gostoso de andar. E o vídeo de hoje só é possível graças ao Automotive São Paulo. Segue eles no Instagram, vê que carro que você quer que eu filme, que eu filme com essa belezinha, essa joia rara aqui que hoje vai ser um vídeo muito legal. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar aqui dessa máquina do que a belíssima freiteira. E que freiteira linda, hein? Que capozão aqui, bem bonito. Você pode ver que a grade é do tamanho bonito ainda, né? Não é que nem hoje, com a grade zona assim. Mas, bem bonito, temos farolzinho aqui com o limpador de farol aqui. Legal que tem dois pra cada farol. É pra limpar mesmo, né? Carrinho bem baixinho. Mas o que importa pra gente mesmo é aqui, né? Motorização. E abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera. Belíssimo motor V12. Doze canecos aspirados. Temos belíssima manta acústica e braços pantográficos. Que a tampa aqui é tão pesada que tá tão pouco gasto aqui. Vou ficar segurando. Já sei. Você vai falar, tá vendo, Lucas? Se fosse varetinha, não tinha esse problema. Não fala isso, que aí sim a desmontadora nunca mais coloca braço pantográfico aqui. Vamos aos números do motor que eu sei que vocês estão bem interessados. E pra poder ver aqui essa coisa linda. São 326 cavalos de 50 quilos de torque a 3.900 giros. E esse é um motor que pesa bastante, né? Afinal de contas, praticamente dois motores V6. Esse carro pesa 1.960 quilos. 326 cavalos talvez para os números atuais não sejam tão impressionantes assim. Mas lá em 1995 era. Fora que 50 quilos de torque, galera. No motor a gasolina. É torque de caminhonete. Torque de Hilux. É um belo torque, né? E como ele tem bastante potência, relação peso-potência de 6 quilinhos para cada cavalo. Eu sempre falo. Pra você saber se um carro é esperto ou não, relação peso-potência tem que estar na casa dos 8. Quanto menos, melhor. Tudo isso com tração traseira e câmbio automático de 5 marchas da ZF. Tração traseira nós gosta. E garante um 0 a 100, pelo menos, segundo aqui a BMW, de 6,6 segundos. Nada mal. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira da BMW 750. E somos brasileiros e gostamos de traseira. Assim, olha que coisinha mais linda, hein? Tem o aerofoliozinho assim, bem pequenininho, bem sutil, né? É um carro de executivo, mas mesmo assim tem o aerofolio. Temos escapes quadroplos aqui também, bem bonito. Eu gosto dessa traseira por inteira. Menos aqui o negócio aqui, você vê? Ela grudou tudo aqui pra ser mais fácil, né? Não fez um 7, um 5 e um 0. Não, fez tudo numa coisa só pra ser mais fácil. Economizou a BMW, ficou milionária. O negócio bem curioso pra abrir aqui o porta-mala, você não abre aqui, nada assim não. Então, você enfia a chave e a hora que você enfia a chave, o motorzinho funciona e abre eletronicamente. Ó, vamos ver se você escuta o barulhinho aí. Ouviu? E aí abre. Mas aí você tem que abrir. E é um peso, galera. Vocês não estão ligados. É bem pesado. Mais pesado que sua sogra depois da feijoada. O porta-malas aqui são 500 litros, todo forradinho. Você não vê lata em lugar nenhum. É que quando você tira e coloca a mala é forrado também. Dá pra você levar aqui uns 5, talvez até 6 presuntos. Até a tampa é forradinha aqui. Olha que bonito. Aí você vai perguntar, Lucão, o que é isso daqui? Bom, você vem aqui, gira esse Breguenite e aí a hora que você abre tem uma caixa de ferramentas aqui. Uma bandejinha de ferramentas, né? De repente você precisa trocar o pneu, qualquer coisa. Tá aqui já uma bandejinha. Olha só. Que bacana, hein, galera? Bem, assim, alemão, né? Muito bem pensado. Temos aqui braços pantográficos para a tampa do porta-malas também. Outra coisa que é bem legal, se você vir aqui na lateral e abrir, você tem acesso à bateria. Pois é, acho que é pra ajudar na distribuição de peso, né? Afinal de contas, é um carro bem pesado. E ali, do outro lado, a hora que você abre, tem uma disquiteira pra seis CDs pra você escutar todas as seis versões dos Mamonas Assassinas. O step é quinta roda, aro 16. Aqui o carro não está calçado com as rodas originais, tem umas rodas gringas aí. Mas, originalmente, esse carro é aro 16 freio a disco nas quatro rodas. Aro 16, pros dias de hoje, é um carro de extremo luxo, né? Esse aqui era o top de linha. Talvez seja impensável, mas naquela época era normal. De qualquer maneira, belíssimo porta-malas. Dá pra você levar sua sogra aqui, que ela não vai reclamar. Ou se reclamar, pelo menos você vai estar lá dentro e não vai ouvir. E duas coisas muito importantes, suspensão independente nas quatro rodas e tanque de combustível de 95 litros, galera. Tem que ter muita coragem pra chegar no posto e falar, enche o tanque. A hora que você fecha, ele bate aqui um pouquinho só. E aí, ó, a trava elétrica funciona de novo. Já aqui no banco da traseira da BMW, temos encosto de cabeça, não para todos. Mas cinto de três pontos, também não para todos, né? No meio, só abdominal. E o curioso é que o cinto fecha aqui para a esquerda, né? Vem daqui pra cá, da direita pra esquerda. Por quê? Eu achava que era uma curiosidade, uma coisa muito louca, mas não é. É justamente pra ajudar se você sofre um acidente, você tá aqui desmaiado, né? O bombeiro entra mais fácil pra cortar o cinto, o que é bem bacana. Aliás, o Breguenite de encaixar o cinto fica enterrado aqui no banco. Então, se você quiser deitar aqui, tirar uma soneca, né? Não vai ser atrapalhado pelo Breguenite do cinto. Aliás, a hora que você entra, você vê aqui, a gente tem ajustes elétricos dos bancos aqui de trás também, né? Então, ó, se eu quiser trazer o banco mais pra cá, mais pra baixo. Tem ajuste de lombar também, bem bacana, bem da hora. Até aqui, o ajuste pra cabeça, também bem bacana. Você vai falar, Lucão, eu tô vendo aqui um encosto de cabeça aqui no meio, mas não é não. Porque a hora que você vem aqui, ó, na verdade, é um kit de primeiros socorros. Fica aqui guardado o kit de primeiros socorros. Se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir aqui. Aí você tem um apoiador de braço todo luxuoso. E a hora que você abre, você tem um bausão aqui, tudo de veludo. Sendo o lugar ideal pra você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Não temos porta-copos no carro inteiro, inclusive. Tem lá na frente, mas é meio... Vocês vão ver a hora que eu vou mostrar. Mas é bem curioso isso. Espaço pra cabeça aqui é bom. Me sobra aqui uns cinco dedos, mais ou menos. Apesar da gente ter teto solar, né? Tamanhozinho pequenininho. Mas tem... É o que importa. Inclusive, olha o que temos aqui. Alça PQP para todos. Chupa essa manga, vídeos. Alça PQP para todo mundo. Legal que aqui do lado da Alça PQP a gente tem luzinha aqui em dois níveis. Aqui só uma luzinha pequenininha pra não incomodar os olhos. Aqui uma luz mais forte, né? Se você vai ler um jornal ou alguma coisa, vai ver como estão suas ações na bolsa. E quando você abre, tem outra. Então, na verdade, são três, né? Porta aqui, borracha dupla aqui, dupla aqui. Tudo no luxo, tudo couro, madeira, mais couro, soft touch. Tudo maravilhoso. Olha isso, ó. Isso que é porta. Tá aqui escrito quem fez o carro. É a MWD, sei lá eu. Não sei que marca é essa. Vamos ver aqui o vidro, se é automático ou toque. Não, não é. Tá com a trava de criança. Você aperta aqui, tem um cinzeirinho. Que faz muito sentido, né? É um carro da década de 90. Todo mundo fumava dentro do carro. Não tem porta-copa aqui atrás. Mas tem cinzeiro. E isso aqui no meio também, Lucão. O que é isso daqui? Calma que eu já mostro. A gente tem duas saídinhas de ar, bem bacana. Tem aqui uma tomadinha 12 volts, que você pode usar como acendedor de cigarro. E a hora que você aperta aqui, tem quase que dois... Isso aqui não serve pra nada, né, galera? Nem sei pra que colocar. Que copo que você vai deixar aqui? Oi, 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 oi. Isso é pra nada isso daqui. Como eu disse, é mais fácil você fumar aqui do que você levar uma groselha. Aliás, já deixou um like aí no vídeo? Deixa um like aí que você me ajuda muito. O YouTube mudou as métricas. O vídeo precisa ter like, né? Galera, dá um trabalho eu filmar uma máquina dessa. Se você puder deixar um like de gordita, não te custa nada. E me ajuda bastante. Eu não gosto de pedir, mas, infelizmente, tem que pedir. Quando eu não peço, não tem. Quando eu peço, tem. Então, por favor, ajuda bastante. Vamos falar do espaço. Que banco da frente tá regulado pra mim? Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa? Olha aí, galera. Me sobra aqui uns, sei lá, hein? Uns sete dedos. Quase um kid de espaço aqui. Tô bem confortável. Tem esse negócio aqui de madeira que eu não entendi o para quê que serve. Aqui um porta-revistas, alguma coisa assim, né? O espaço é muito bom. Agora, o ruim é o túnel central, né? Tração traseira, infelizmente, temos que lidar com isso daqui. Então, realmente, assim, três pessoas. Quem for aqui no meio vai ter que ir com as pernas abridas. Sim, eu sei que não fala abrida. É só piadinha. Vamos lá na frente, que lá sim é mais da hora do que aqui atrás. Porque aqui sim a gente tem um carro de extremo. Mas extremo luxo mesmo, galera. Panelzinho bem legal e muito bem acabado. Você pode ver, ó. Tudo soft touch em couro, galera. Não é só soft touch, é couro também. Couro em tudo também. Bem bacana, hein? Fora isso, que é bem bacana para a época. A gente tem controle, tração e estabilidade. Freio ABS e... Gostou? Gostou? O banco, claro, inteiro. Inteiro. Inteiro elétrico. Para você ter noção, para regular aqui, ó. Para subir e descer, eu tenho duas regulagens diferentes. Uma para a parte de baixo, uma para a parte de cima. Aqui regula também. Galera, regula tudo o banco. Tudo, 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 tudo. Simplesmente, assim, espetáculo. Show de bola. Isso de 1995, hein? 1995. Agora, para a época, né? Temos, infelizmente, apenas dois airbags. É o que que dava. Banco muito confortável, hein? Nossa. Talvez, olha, eu vou arriscar de dizer que é um dos bancos mais confortáveis de carro que eu já dirigi, viu? Olha aqui, que banco. Acabamento aqui da porta, se era bom lá atrás. Aqui na frente vai ser melhor ainda, né? Tudo couro, soft touch. Aqui também. Aqui para mexer nos retrovisores, né? Claro que não rebatem pela época, né? Todos os vidros automáticos, um toque aqui, um toque para descer, um toque para subir. Bem bacana. A hora que você abre aqui a porta, você tem as memórias do banco. Aqui três memórias diferentes. Aqui, ó, carpetinho. Ó, até aqui é cor. E tem tipo um bolso aqui que você pode abrir e guardar alguma coisa aqui, tudo no veludo. Aí já sabe o que que você guarda ali, né? Tem uma borracha dupla aqui, aqui também. E a hora que você fecha aqui, é um isolamento perfeito. Eu estou com o teto aqui aberto para ajudar na iluminação, né? Que o carro está com esse filme bem pesado. Mas assim, a gente já vai dirigir e vocês vão ver. É um isolamento acústico muito bom. O volante, por sua vez, temos regulagem de altura e de profundidade? Eletrônica. E isso é muito bom. Porque o que que acontece? Como ela é eletrônica, a hora que eu coloco na memória aqui a posição do banco, ele salva também a posição da direção. Então, fica assim, bem fácil. A hora que você entra, você coloca na sua memória. É o seu banco, o seu retrovisor e a sua direção aqui também. Tudo forradinho em couro, bem bacana. Emb, BMW. Aqui ajustes para o piloto automático, obviamente não é adaptativo. Aqui ajuste para o som. Aqui a seta, que tem aqui funções do computador de bordo, aqui para regular o volante. E aqui o esguicho, que aqui é bem curioso. Deixa eu fechar aqui o teto solar para mostrar para vocês. Aliás, ele não tem vidrinho, né? O teto solar só fecha assim. Que pena. Deixa eu mostrar o esguicho. Que curioso. Se você clica uma vezinha, é o esguicho normal. Agora, se você aperta esse botão, o S é o super esguicho. Aí ele, sei lá, super esguicho. Eu não entendi porque que é S. Mas tá aí. Tem dois esguichos. Vai entender. Eu, pessoalmente, não entendi. Mas que tem, tem, é como eu sempre falo. Aquilo que é a bunda, não faz mal. Vindo aqui para o lado, temos aqui o farol, que não é automático, né? Pelo menos o retrovisor é fotocrômico. Você pode ativar ou desativar. Bem bacana. O limpador também não é automático, pela época, né? Agora, o que eu gosto bastante é isso daqui, ó. A hora que você fecha a ventilação, tá vendo? Ela vira uma coisa só com o painel, tá vendo? Então, eu posso vir aqui e fechar tudo, ó. Parece que nem existe a ventilação. Gostei. Acho bem bacana isso daqui, hein? Bem bacana também é o seguinte. Você pode ver que aqui a gente tem o controle, né? Do farol. Beleza. E aqui? Ué, tem outro? Como assim, Lucão? Aqui é o farol e aqui é só os neblina. Olha só que coisa louca. Tem dois, duas regulagens diferentes. Eu adoro, eu adoro. Ó, se você gosta de ver essas curiosidades loucas dos carros, me segue aí no Instagrado. Tem só conteúdo, ó. Puro lixo. Só besteira. Mas que é legal. É legal. Nós gosta. Esse carro aqui também tem um negócio muito moderno, pelo menos segundo a Toyota. Que é o freio de mão. Que na verdade é aqui, né? É de pé. É no pé aqui mesmo, né? Que pra 1995 a gente deixa passar. O que não dá é um carro 2022 Ti. Você não é Corolla Cross? Ah, meu Deus do céu. Vamos falar aqui do sensacional sistema de som. Começando aqui, né? Ele é tudo isso daqui, o sistema de som. Deixa eu abaixar aqui pra não tomar multa, né? Ele é tudo isso daqui. Então, ó. Eu consigo, primeira coisa, mexer aqui, ó. No consumo do carro. Consigo ver informações aqui também. Bem bacana. Tá vendo aqui. Consigo ver aqui alcance do carro, limite, limite de velocidade. Consigo ver consumo 1, consumo 2. Consigo ver tudo aqui. Bem bacana. Consigo mexer aqui no áudio também. Várias coisinhas bem legais. Se eu coloco uma fita, ele vai mexer aqui, né? Vai acender aqui o sistema, enfim. Vai começar a mexer os Breguenites aqui. E aí eu consigo mudar aqui, ó. Consigo mudar o CD lá de trás. O legal é que tá tudo misturado aqui, né? Então, aqui consumo, tal, 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 blá, blá, blá. Beleza, mexo aqui, desligo. Ah, tá com o rádio desligado, mas eu quero ver informações do computador de bordo. Dá pra ver também. O legal é que tá bem escrito pra quem que é o carro aqui. Business. Pra você que era um homem de negócio da década de 90. Tipo, sei lá, um dirigente de time. Tinha um aqui em São Paulo que tinha nome de carro. Mas que não andava com o carro dessa marca. Vocês estão ligados com o que eu tô falando, né? Kia. O cara chamava Kia. Kia. Será que ele andava de Kia? Acho que não. E esse carro tem, pra mim, o melhor porta-luva já pensado, já concebido. Porta-luva normal. Você aperta, ele abre, né? Esse aqui não. Primeiro que ele tem chave. Segundo que a hora que você aperta, ele abre. Aí você aperta de novo, ele vem pra você como uma bandeja. Olha de novo que da hora. Você aperta uma vez, ele abre. E aí você aperta de novo, ele vem pra perto de você como se fosse uma bandeja. Te servindo o que está dentro do porta-luva. Bem legal, bem bacana. Todo forradinho. Com iluminação. Ganhou o prêmio. Melhor porta-luva de todos os tempos. Ganhou. Esse carro aqui. Descendo aqui mais um pouquinho, a gente tem o sistema de ar-condicionado. Dual zone. Tem função alto. Tudo isso. Tudo bem bacana. Tudo muito legal. Ele é dual zone mesmo, né? Porque eu consigo regular desse lado aonde que eu quero que saia o ar. Desse lado, pra um lugar diferente. Temperatura desse lado. Temperatura daquele lado. Velocidade do vento de um lado. Diferente do outro. Bem legal. Bem bacana. Bem completão. Vindo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem uns controles bem interessantes. Controle de tração e estabilidade. Bem legal que aparece aqui que está desativado. Coisas do som. Bem legal. Agora, o legal mesmo é isso daqui, galera. Você sabe que é isso daqui, ó. Eu vou apertar aqui e vou mostrar lá pra vocês. Olha lá. Sobe uma redinha. Olha que bacana. Ou se eu quiser, eu teço a redinha. Justamente para não bater sol na nuca de quem está sentado ali atrás, né? Você é um executivo, tá aqui o Alfred te levando. Aqui você não quer o sol te incomodando. Você aperta aqui. Bem legal. Bem da hora. E logo aqui abaixo a gente tem os piores porta-copos do mundo, né? O pior é lá de trás, mas esse aqui está junto, olha. Olha, você coloca qualquer coisa aqui. E o legal é que vai cair, né? Você coloca aqui um refri aqui e vai cair tudo daqui, ó. Fazer uma melequeira. Estragar todo o seu sistema de som. Vai colocar aqui e também vai cair. Imagina que resto de Guaraná. É desgraça. Eu acho que a indústria alemã realmente não queria que você dirigisse tomando alguma coisa. Ela fala assim, ou se dirige ou você toma. Se você dirigir tomando, você vai tomar em outro lugar porque vai cair seu drink aqui e vai dar ruim. É. Eu devo dizer que eu concordo. Se você dirigir com o drink aqui, vai dar ruim. Não beba e dirija. Temos um belíssimo console central aqui entre os bancos. Então, nada de carpete aparecendo. Começando aqui com a alavanca de câmbio, né? Você consegue trocar manualmente aqui, só por aqui, né? Não tem nada aqui. E daquele jeito antigo, né? 2, 3, 4 e aí drive. Enfim. Tem a função aqui automática ou sport. Aí quando eu coloco no sport aparece o S aqui. Quando eu coloco no A não aparece nada. Vai entender, né? Eu que não entendi. Temos aqui um botão para seta, um botão para travar os vidros. E a hora que você aperta aqui, vem o cinzeiro aqui. Olha que bonitinho como que ele sai. Olha. E se você quiser bater a cinza, você não puxa. Porque você aperta este botão e aí ele sai. Não. Olha isso que enjoado. Vamos fazer de novo? Não. Eu tenho que mostrar isso de novo para vocês. Olha. Olha ele saindo. Ai meu Deus. Eu adoro coisinhas enjoadas assim. Vindo mais para cá, a gente tem um outro porta treco. Que a hora que você aperta, revela isso aqui, né? Um porta fitas. Olha que legal. Olha que bacaninha, né? Você coloca a fitinha aqui. Cara, isso aqui é muito bonitinho, hein? E aí chegamos em um dos pontos mais altos aqui do carro. Mais década de 90. Que é o telefone dentro do carro. Pois é, amiguinhos. Fica aqui. Primeiro, né? Isso não abre. Você só coloca mais para frente. Ou mais para trás. Tudo soft touch. Tudo muito bacana, né? Tem um porta trecos aqui. E um outro do outro lado. Também bem bacana. Mas isso daqui é demais. Primeiro, você quer tirar o seu telefone do lugar. Você aperta aqui o botãozinho. E aí você saca o seu telemóvel. Você disca por aqui. Para onde você quer, né? O 0900 lá da Apple. Eita! Ligou. Eita nóis. Será que a gente consegue ligar para algum lugar? Acho que não, né? Vocês estão ouvindo? Está dando o sinalzinho que está fora de área. Eu achei que nem ia ligar, sinceramente, galera. E aí você fala. Aqui, né? Aí você pode, né? Ligar lá para a Bolsa de Valores. Alô! Venda todas as ações! Venda tudo! Você pode ligar aqui ou então para o 0900-6969. De repente você está dirigindo à noite, né? Vai saber! Claro que está totalmente fora de serviço. Nem tem como ativar. Legal que está escrito aqui BMW. Para você não se esquecer. Mas eles deixaram aqui. Feito nos Estados Unidos, hein? Não é feito na Alemanha. Não é BMW original. Estou brincando. Na hora que você termina a sua ligação, você coloca ele aqui e clica. Ai, que coisinha maneira, hein? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito da hora. Bom, vindo mais para cá, temos aqui o painel de instrumentos, né? Com várias funçõezinhas maneiras aqui. Vamos lá. Primeiro, né? A luzinha amarelinha, normal, né? Deixa eu fechar aqui o teto solar para ver se aparece melhor a iluminação aqui para vocês. Aê! Agora foi. Aí temos nível de combustível, como eu disse, quase 90 litros de tanque. Velocímetro, contagiros e conômetro. Meu Deus! E aqui, temperatura do líquido de arrefecimento, né? Tem algumas informações aqui pormenores, né? Quando você liga o carro, aparece aqui o serviço, quanto tempo falta, temperatura externa, quilometragem total, está bem zero o carro, hein? Quilometragem parcial. E aqui algumas informações do computador de bordo. Então, eu posso ver tanto ali, quanto aqui. Direto na tela, tem o consumo aqui dessa pior forma. Eu odeio quando é assim. Alcance, limite de velocidade que eu posso colocar, distância, tempo, velocidade média, hora, timer, né? Sei lá, você vai dar um rolê aí, fazer uma volta, deixar tudo desligado para não te incomodar. Hora e acabou. Ou seja, bem completinho, hein? Principalmente para a época. E isso aqui é a chave. Chave normal. Trava, destrava a porta. E acabou, né? Coloca aqui e liga, ó. Aqui ele me mostra o tempo de serviço. Está vendo essas luzinhas verdes? Quando elas se apagam, quer dizer que está na hora de você ir na concessionária. E aí você vai gastar uma grana, né? Porque eu não imagino isso aqui sendo barato, não, viu? Sinceramente. Imagina fazer uma retífica. Um carro desse, espelhinho aqui com luz. Tem duas, aliás. Por falta de uma, tem duas. Aí sim eu gostei, hein? Será que é duas caso queime alguma? Não sei. Mas se tem, eu gosto. Aqui luzinha, aqui para você colocar o controle, né? Da garagem do seu prédio. Aqui para abrir e fechar o teto solar que eu já mostrei. Enfim. Eu acho que só falta a gente dar um rolê e ver qual é que é mais antes. Vamos escutar o barulho do V12? Vamos acelerar? E é isso aí, galera. Olha a gente aqui com carro de patrão da década de 90, hein? BMW V12. Galera, isso é impensável nos dias de hoje. Com regras de emissão, você tem um veículo V12. Lucão e o consumo? Calma que eu já falo. Primeiro, eu quero deixar bem claro que você precisa... Pode rolar, sim, uma quebra de expectativa para quem não está entendendo que esse é um carro de 1995. Primeiro, pela tecnologia, não parece. Segundo, que para quem aí é da década de 80, que nem eu, você fala assim, ah, um carro de 30 anos atrás é um Landau, né? Mas não, é isso daqui. 1995 é quase 30 anos atrás. Então, olha, olha que gostoso. Apesar de ser um carro bem gostoso de ter, um dirigir muito gostoso, o volante tem o peso correto, a suspensão é muito boa, tudo isso é um V12 que não tem tanta cavalaria assim, né? Hoje um V6 tem isso, até mais. Mas, cara, é um carro muito confortável. Então, assim, você nunca vai sentir o carro se esforçando para andar. Então, você tem um conforto absoluto aqui dentro, tá? Mas não dá para você querer esperar o desempenho de uma Lamborghini V12. Entende o que eu quero dizer? Fora isso, é um carro muito voltado ao conforto, um carro muito confortável. Você não escuta nada lá de fora, galera. Nada. A buzina. Você não escuta nada lá de fora. Nada. Você está num casulo aqui de conforto, de couro, de ar-condicionado. É simplesmente espetacular. Então, um negócio aqui, eu não sei por que serve isso. Mas é simplesmente espetacular esse carro. Dirigibilidade muito boa. Esse carro é um carro que já é baixo, né? Ele está com uma roda maior, uma roda 19. Então, ele está mais baixo ainda. Pronto. Passado isso, vamos falar de consumo. A gente está falando de 4 na cidade e de 6,5, 6 na estrada. Então, assim, galera, não dá para esperar um consumo, né? Você quer ser 12 cilindros? Toma. Então, toma o consumo também. Agora, anda bem. Tração traseira. Hum... O que importa também é que a gente tem um belíssimo número de torque, né? 50 quilos de torque, galera? Imagina se tem um carrinho desse para você viajar de final de semana, coloca a família, enche o porta-mala. Isso aqui na estrada deve ser um tesão. Bem gostoso de andar. Tem um ronquinho bem gostoso cada vez que você pisa. Eu suspeito que esses 4 na cidade aqui, você vai fazer 3, 2,5. Por que você vai querer pisar? Olha. Você é louco. Nossa, galera. Nossa. Arrepiou tudo. Arrepiou os pelos do braço e do brioco. Você é louco, galera. Realmente não parece um carro com 30 anos de idade, não. Realmente não parece. Muito legal. Muito legal. Lucan, a manutenção, hein? É barata? Você está de brincadeira comigo perguntar se um V12 é barato? Primeiro que a manutenção de BMW não é barata, né? Segundo que também essa época, assim, a BMW não tinha, assim, esses motores grandes, muito, muito, muito conhecidos por serem motores confiáveis, assim, duradouros, mas... Rapaz, que carro gostoso de andar. Você se sente, assim, no batimóvel, sabe? É um trampolho, um carro gigante, comprido, largo, pesado. Mas, cara, a hora que você pisa, parece um... Parece que você está num carro ultra leve. Parece que você está num carro, sei lá, que pesa a mesma coisa que um Mobi. De tanto motor que o carro tem. Excepcional, galera. Olha, que divertido, galera. Que divertido. Quem compra um carro desse, provavelmente, né? Vai botar aí pra rodar de final de semana, domingo de manhã, pegar uma estradinha de vez em quando. Mas, cara, o conforto aqui dentro é simplesmente absoluto. É um conforto, assim, que... Cara, se você pega um carro moderno, aí, vai, vamos pensar num Fusil, num Azira. Tudo bem que esse carro estava acima desses carros, né? Estaria acima. Mas, cara, ele é muito mais confortável do que qualquer outro... Primeiro, o banco. O banco desse carro, galera... Assim, o sofá de casa não é confortável que nesse banco. Rapaz, é simplesmente espetacular. Simplesmente espetacular, ó. Um conforto, um desempenho. Claro que é um V12, né? Então, pra estar 50 por hora, ou pra estar 150 por hora, ele não vai ter esforço nenhum. Mas, cara, que motorzão, que desempenho. Ah, Lucão, mas o consumo é ruim. Galera, é um 5.4 V12. O que você esperava? Oito na cidade? Pelo amor de Deus, né? A gasolina é cara. Mas a gasolina cara não é culpa do carro. É um carro muito gostoso, galera. Só isso que eu posso falar. Que carrinho gostoso. Que espetáculo, hein? Posso falar? Super aprovado. É um carro de luxo da década de 90. Que não parece. Não parece de luxo. Vou até telefonar aqui. 0900 carro-chefe. Alô, frenteira? Super aprovado. E essa foi a BMW 750i V12. Que máquina. Nota 9,5. É um carro espetacular. Muito completo. Muito gostoso de dirigir. Claro que, pela época, algumas tecnologias ali, a gente não tem. Mas quem compra um carro desse também não vai comprar pra ficar andando pra cima e pra baixo. Vai comprar pra dar um rolê de final de semana. E que final de semana, hein? Com um tanque de quase 100 litros, hein? É quase 900 pila pra encher o tanque aqui. É, é máquina demais, hein? Show de bola. Claro que a BMW, nessa época, tinha alguns problemas, sim, de confiabilidade mecânica, mas, né? Quem compra um carro um pouquinho mais antigo tá preparado. E se preparar bem, porque V12, galera. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!